Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui para o nosso canal Brilho do Meu Sertão eu me chamo Carla Maria, no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma tarde de pescaria aqui nessa barragem muito bonita aqui no sertão da Bahia olha que belas imagens, gente, lá atrás, que lindo lugar aqui é uma barragem cheia de lajeiro então nessa tarde eu vim, eu, meu esposo e meu sogro aqui na tentativa de uma pescaria e aí eu vou, claro, gravar para vocês, para vocês verem aqui como é bonita as paisagens aqui cada lugar tem seus encantos, tem a sua natureza própria, tem a dádiva deixada por Deus então eu peço para você, se é novo, que se inscreva no canal se você gostar desse tipo de conteúdo, eu peço para vocês, deixe o joinha de vocês deixe o comentário, ative o sininho de notificação e eu peço para vocês também que compartilhe o vídeo para que mais pessoas conheçam aqui o canal então eu vou estar mostrando aqui um pouco da nossa tarde dessa pescaria para vocês peço para vocês que continuem no vídeo até o final para vocês acompanharem aqui a nossa tarde então é isso, eu vou estar virando aqui a câmera do celular para mostrar o meu esposo pescando e meu sogro, tá bom? então, continue aí no vídeo olha que paisagem bonita, gente, aqui, ó tem bastante lajeiro, né? parece, aqui essa região que eu estou, gente, é bem parecido com a região lá no Ceará, que chama Chaval Ceará que tem bastante pedras, assim, ó muitas pedras, né? e aqui, ó, é na beira do rio olha que coisa mais linda aí, como eu gosto muito de peixe, né? aí a gente vê e vê se pega um peixe aqui para a gente fazer um baiãozinho de dois e aqui nessa região, gente, eles não conhecem, né? o que que é baião de dois assim, meu sogro, minha sogra, né? mas aí eu vou estar fazendo um baião de dois para eles provarem aqui e aí se a gente conseguir fazer é, se a gente conseguir pegar um peixe aí vamos comer um baiãozinho de dois com peixe, tá certo? ali meu sogro já está com meu esposo, né? que eu vim andando atrás aí, ó, como que é aqui, ó bastante pedra, tem que ter cuidado para não estar caindo aqui aí está aqui meu sogro então, gente, aqui é meu sogro dá oi aí, sogro ó, gente, já pegou aí um peixe aqui é a traíra, ó para quem não conhece, aqui é a traíra e aí aqui é o meu esposo Marconi eu estou chegando agora pegando a piabinha aqui para nós é, Alfredo? oi, Arceus! e aqui tem um moço pescando conversando um pouco, né? mais de 10 olha aí olha que lindo, gente essa paisagem aqui esse lajeiro aqui no sertão da Bahia aqui tem uma canoa muito bonito, gente olha que belas imagens, hein? aqui, ó tudo que Deus faz é bem feito tudo que Deus faz é bem feito as obras de Deus só Deus mesmo para explicar e nós para apreciar as bondades deixadas aqui na terra por Deus, né? devemos agradecer a Deus por tudo, por tudo que a gente vivencia nesse mundo por as maravilhas que é dadas que muitas vezes nós não sabemos apreciar, né? mas é uma coisa que eu amo muito é a natureza amo muito o meu nordeste meu sertão as coisas da roça é muito bom, gente vivenciar esses momentos nessas paisagens lindas respirar um ar puro né? ali está meu sogro e aí a gente estamos aqui hoje aqui agradecer a Deus por a oportunidade de mais um dia vivenciado nesse lindo lugar aqui as margens desse rio aqui ó, gente meu sogro está pescando aqui, ó mas não está muito bom de peixe hoje, não ó lá em cima só os os pássaros em cima lá do lajeiro, ó olha como que é aqui, ó e essa barragem aqui meu sogro falou que ela era muito cheia muito mostra pra ele lá aqueles lajeiros lá que tinha 20 metros de água em cima dele ó ele falou que aquelas pedras lá eram todas cobertas, né? de água mas aí teve uma seca muito grande aqui e aí ficou assim, ó praticamente vazia a barragem mas ainda graças a Deus que eles conseguem pegar aqui o peixe, né? o alimento aí está assim, ó e as plantas mesmo dentro praticamente das margens do rio aqui mas aí são são secas não sei porquê né, Alfredo? que é seca as plantas mesmo dentro do rio são só galhos secos mas é porque a água matou ó as alabres aí tudinho já foi tudo coberta por água é por isso que não tem mais ah, então é então é isso, gente como ele está falando aqui que essas essas plantas quando tinha muita água aqui elas eram cobertas né, até em cima por água e aí depois que baixou o nível da água, né? certamente que elas ficaram sufocadas e aí aconteceu isso delas ficarem secas e ó, gente eu estou pisando aqui, ó deixa eu mostrar aqui pra vocês estou pisando aqui e ainda tem a humildade aqui, ó da terra você vai pisando e é uma lama fofa uma lama que vai né brotando pra dentro aqui aqui, ó os troncos das árvores aqui, ó e tudo isso era água mas agora está diminuindo o volume, né? está um volume morto aqui e aí fica aqui, ó aquelas quebradas do sertão conhecidas quebradas do sertão aqui gente, aqui é uma espécie de buzo que dá, né? também conhecido em alguns lugares como aruá esse daqui é um pouquinho menorzinho deixa eu pegar esse daqui pra vocês verem coloca aqui bastante mosquito aqui esse buzo aqui, né? esse buzinho no Ceará a gente conhece como aruá então, gente a nossa tentativa de pescaria hoje não foi tão boa porque já havia bastante gente que estavam aqui no local pescando, né? como eles dizem aqui já estava bastante batida a água, né? que já tinha vindo pescadores aqui então, nós vamos finalizar esse vídeo depois a gente vai voltar em um outro local e aí eu gravo mais pra vocês meu, muito obrigado por ter assistido aqui o vídeo e pra não deixar o vídeo como se não tivesse pegado nada, né? ainda conseguimos pegar uma traíra deixa eu mostrar pra vocês aqui, gente ó pegou ainda duas traírazinhas aqui e aí a gente vai levar pra usar como isca talvez amanhã ou depois quando a gente voltar aqui então, meu muito obrigado fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, gente tchau, tchau